Saúde. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. É, e ter uma vida saudável é uma meta que muitos tentam alcançar, principalmente na terceira idade. A Dona Antônia é uma delas. Quem a vê assim, quietinha, nesse grupo de idosos, nem imagina a quantidade de coisas que ela faz para se manter ativa e saudável. Tudo que for artesanato eu adoro fazer. Só não gosto de passar roupa. Mas gosto de nadar, gosto de academia. Não é só a Dona Antônia que é dinâmica. Essa senhora aí, de cabelos brancos, tem 81 anos. É a Doralice. Olha só o que ela mais gosta de fazer. De tudo. O que aparecer, o que tocar, eu danço. Elas e mais 88 idosos vieram ao Superior Tribunal de Justiça participar do projeto Sociedade para Todas as Idades, do Núcleo de Memória e Cultura do STJ. Dentre muitas atividades, os grupos Super Vida, Centro de Orientação Socioeducativa COSE Oeste e Artesãs Nota 10, todos do Gama, aprenderam a como ter uma vida saudável com a palestra Saúde, Meta na Maturidade. Essa foi uma procura minha, assim, ao longo do tempo. Mas eu, aos pouquinhos, depois de muito sofrimento, muitas dores, muitas coisas, eu descobri que, principalmente, atividade física e bom humor e esses cuidados com o corpo e com a mente, eu acho que isso aí é fundamental. Com o corpo, é claro que inclui alimentação, inclui atividade física, inclui outras coisas. E a mente também, para você estar sempre preparado, uma meditação importante, e aí a gente chega super bem. Acho que eu tenho chegado até agora, não sei daqui para frente. E se um dos passos para ter saúde na terceira idade é fazer atividade física, nada melhor do que começar agora. A gente vê a diferença na sociedade. Eles estão melhorando cada vez mais e levando para as suas cidades, né? Hoje são 90 idosos, muitos com mais de 70 anos. É muito lindo, né? É muito rico. Eu já há sete anos no projeto, meio me despedindo do projeto, mas sete anos aqui, tipo, fechando um ciclo. Nas alturas, com esse sucesso, com o sucesso que a gente está vendo na sociedade. Como a gente está vendo refletir o STJ na sociedade.